Olá, de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Pela primeira vez, o Brasil reconheceu imigrantes como apátridas, ou seja, que não possuem nacionalidade. Duas irmãs que moram no Brasil como refugiadas são as primeiras a ganhar esse reconhecimento a partir da nova lei de migração. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, assinou o documento durante a abertura da Semana do Refugiado no Ministério da Justiça. De acordo com a ONU, 10 milhões de pessoas em todo o mundo não têm nacionalidade. E por não terem uma certidão de nascimento, muitas vezes elas são impedidas de ir à escola, consultar um médico, trabalhar e até abrir uma conta bancária. Um tema que mexe com a vida de muita gente. Todos os anos, o governo promove a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. A ideia é encontrar as melhores soluções para enfrentar o problema. 100 milhões de reais já estão garantidos para o atendimento a usuários de drogas. Luta e muita superação. Há 10 anos sem consumir drogas, este servidor público do Distrito Federal conta que a primeira experiência com entorpecentes foi aos 11 anos de idade e acabou durando mais de 20 anos. Quando eu não aguentava mais viver, porque depois da prisão eu fiz a volta ao uso e eu pedi ajuda e fui para uma comunidade terapêutica. A história do Henrique é semelhante à de muitos brasileiros que conseguiram vencer as drogas. Exemplos como o dele foram compartilhados com mais de 300 pessoas durante a cerimônia de abertura da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, realizada em Brasília. Aqui no Ministério da Justiça, especialistas e ex-usuários vão debater e buscar soluções que ajudem a implementar ações eficientes no combate ao uso das drogas. Para o ministro da Justiça, Torquato Jardim, este é um tema que demanda diálogo da sociedade civil. É repressão sim, é eficácia o poder judiciário sim, mas é saúde, é educação, é crescimento econômico, geração de oportunidade de trabalho. O ministro também defendeu as comunidades terapêuticas como uma das alternativas de quem busca tratamento. Este ano foi lançado o edital com investimento de mais de 87 milhões de reais para acolher 20 mil usuários por ano nessas comunidades. O tratamento é caso a caso, não é um tratamento coletivo que resolva tudo a todos. De modo que nós temos que, enquanto governo, proporcionar a cada um e a cada grupo o melhor tratamento possível. Em alguns casos será a comunidade terapêutica, porque reúne a família. Esse é o primeiro dado importante da comunidade terapêutica. Ela acolhe a família, o tratamento é feito em família. Existe vida após as drogas. Essa falácia que tem da sociedade em dizer que uma vez dependente químico, sempre dependente químico, que não há recuperação, isso é mentira. O presidente Michel Temer recebe hoje em Brasília o vice-presidente americano Mike Pence. Na agenda, negociações em diversas áreas, como sobretaxa dos Estados Unidos ao aço e alumínio, imigração venezuelana e casos de famílias separadas pelo governo americano. Vamos voltar ao Palácio do Planalto e conversar com a repórter Márcia Fernandes. Oi, Marcinha. Olá, Thaisa. Bom dia a todos que nos acompanham. O vice-presidente norte-americano Mike Pence desembarcou no início da manhã na base aérea de Brasília. Chegou ao Brasil logo no início da manhã. De lá, ele seguiu para um hotel para descansar e daqui a pouquinho, por volta de meio-dia, deve chegar aqui ao Palácio do Planalto, onde se reúne com o presidente Michel Temer. E como você falou, são vários assuntos que devem ser tratados nessa reunião. Entre esses assuntos tem a questão do acordo de cooperação, um acordo de cooperação espacial que prevê o uso pela NASA da base aérea de lançamento de foguetes em Alcântara, no Maranhão. Um outro assunto que também está na pauta é a questão dos venezuelanos, esse aumento desse fluxo migratório dos venezuelanos que vêm deixar da sua terra natal e seguindo para outros países, inclusive para o Brasil. Inclusive, o vice-presidente norte-americano deve seguir amanhã para Manaus, onde vai conhecer um abrigo, um local que está acolhendo esses venezuelanos. Um outro assunto importante, talvez o que seja mais discutido nessa agenda, nesta pauta, é a questão das crianças nos Estados Unidos. Essas crianças foram afastadas dos seus pais. Os pais tentaram entrar irregularmente, ilegalmente no país, foram presos, estão em prisões federais e as crianças foram levadas para abrigos. E esse é um assunto que deve ser tratado. Ontem, o Itamaraty confirmou que esse assunto vai entrar dentro da agenda da conversa, em uma conversa particular entre o presidente da República e o vice-presidente norte-americano. Vamos conferir. naturalmente que nas áreas mais delicadas nós vamos tratar da questão migratória e das crenças brasileiras, que estão retidas em alguns centros nos Estados Unidos. O tema tem uma grande visibilidade, uma enorme importância para a sociedade brasileira e para todos nós. O Ministério das Relações Exteriores divulgou a sua preocupação a respeito do tratamento do assunto. Ele faz parte de um diálogo permanente com o governo dos Estados Unidos sobre questões consulares, mas é um tema que está na agenda e que será tratado pelo presidente em particular. Olha, e depois desse encontro aqui no Palácio do Planalto, o vice-presidente Mike Pence e o presidente da República, Michel Temer, vão seguir para o Palácio do Itamaraty. Lá eles vão almoçar juntos, vão participar de um almoço com várias autoridades e depois o vice-presidente norte-americano, assim como o presidente brasileiro, devem fazer um pronunciamento à imprensa. Voltamos com você, Thaisa. Muito obrigada, Marcinha, pelas suas informações. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Anei, a TV do Governo Federal. Anei, a TV do Governo Federal. Anei, a TV do Governo Federal. A.T.I. Obrigado.